E hoje, no fim da tarde, o sócio fundador da Brás Company, Antônio Neto Ais, que é considerado foragido da justiça há um mês, fez uma postagem no perfil dele no Instagram. No perfil, que conta com mais de 850 mil seguidores, a postagem foi intitulada de Nota ao Público. Nela, Antônio Neto cita fatores que, segundo ele, contribuíram para a queda da Brás Company. Em um dos trechos da publicação, o empresário enfatiza que a empresa e ele se encontram sem recursos, carro, casa e liberdade. Antônio Neto afirmou em dois momentos da postagem que a responsabilidade sobre os danos causados pela Brás Company é dele. Pois é, e o que não se explica é onde está Antônio Neto, a esposa, depois de um mês que tantas pessoas, não só aqui em Campina Grande, mas em outros locais da Paraíba e do Brasil, aguardam uma resposta. E que a justiça seja feita o mais rápido possível, né? Exatamente.